Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Eu gostaria agora de ouvir a secretária de saúde de Araraquara, Eliana Onaim. Em primeiro lugar, cumprimentando-a e agradecendo a sua presença. Bom dia, secretária. Bom dia, bom dia Chico, bom dia a todos os ouvintes aí, os nossos telespectadores aí da Book News. É um prazer a gente estar aí falando hoje com vocês sobre a situação de Araraquara. Muito bem, secretária. Eu gostaria de fazer um breve histórico, lembrando que Araraquara viveu pelo menos três a quatro momentos muito sérios nesse processo. O primeiro deles, quando se foi uma notícia há alguns meses atrás, onde era uma referência pelo tratamento preventivo adotado em Araraquara, que passou a ser um modelo para o país. Poucos casos da doença, enfim, poucos óbitos. Depois, eu não sei exatamente a razão, até gostaria que a senhora explicasse, Araraquara passou a viver um momento oposto. Não sei se em função de um certo relaxamento por parte da população, enfim, por alguma razão, Araraquara passou a registrar um grande número de casos, um grande número de óbitos, o que motivou, inclusive, o governo do estado a cogitar a possibilidade de uma vacinação em massa para todos os moradores de Araraquara. E de lá para cá, diversas providências foram adotadas, e gostaria que a senhora fizesse referência a isso também. E, felizmente, de uns meses para cá, de uns tempos para esta parte, Araraquara voltou a ser um modelo, uma referência, com poucos casos, redução de casos, enfim. Eu gostaria de saber o seguinte, secretário, qual foi o milagre que aconteceu no sentido de que Araraquara se tornasse referência no atendimento, no tratamento, em poucos casos? Então, em relação, você citou que o ano passado, Araraquara foi reconhecida nacionalmente, até internacionalmente, pelas ações tomadas, e nós chegamos a ter a mais baixa letalidade do Brasil. Sim. Primeiro porque, naquele momento, nós instituímos a internação preventiva, precoce. As pessoas que tinham acima de 45 anos, ou que tivessem qualquer comorbidade, ou uma vulnerabilidade social, elas já eram internadas para serem acompanhadas no nosso hospital de campanha, nos nossos serviços que nós abrimos para o coronavírus. Outra coisa que a gente fez, que diferenciou, nós fizemos uma parceria aqui com a Unesp, de Araraquara, e desde o dia 3 de abril de 2020, nós realizamos os testes de RT-PCR, que é o teste de ouro para coronavírus, em todos os pacientes que apresentassem qualquer sintoma de gripe. Então, com isso, nós tivemos o diagnóstico muito precoce, e com isso a gente pôde intervir, tanto no isolamento, quanto no tratamento, né, que eu digo, nenhum tratamento específico de medicamento precoce, nada, Araraquara não adotou nada, e não está reconhecido pela ciência. E nós viemos caminhando muito tranquilamente até dezembro, né, para os senhores terem uma ideia, até dezembro, Araraquara teve 98 óbitos, né, com um número aí de quase 3 mil casos positivados, uma letalidade muito baixa. A partir de janeiro, nós começamos, presenciamos uma situação totalmente diferente. Nós esperávamos um aumento do número de casos, por conta do mês de dezembro ser um mês característico, de festividades, de encontros familiares, mesmo de viagens, né, mas o que nós constatamos foi um crescimento assustador do número de casos, com uma taxa de ocupação muito alta nos nossos hospitais, né, e com isso levando um colapso no sistema de saúde, tanto público quanto privado. E por que isso aconteceu, secretária? Então, neste momento, nós temos uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP e com o Instituto de Medicina Tropical. Então, fomos identificar o que estava ocorrendo em Araraquara. E aí, nós constatamos que 93% das pessoas que estavam com o coronavírus estavam com a nova variante da cepa de canaúse. Sim. Que é uma variante que tem uma transmissibilidade muito maior, a capacidade dela transmitir para uma outra pessoa, que a outra cepa era de 1 para 3, ela é de 1 para 6, significa o quê? Ela transmite até para 6 pessoas, né, a capacidade dela de infectividade, de ela causar infecção no organismo das pessoas, é muito acentuada, e com uma mudança de perfil. Ela não deixou só de agravar os casos com pacientes com comorbidades e acima de 60 anos, mas numa outra faixa etária. Diante disso, o comitê científico, do qual eu coordeno, junto com o responsável pela Faculdade de Saúde Pública aqui em Araraquara, chegamos e dissemos para o prefeito, não tem outra alternativa. Vacina é um caminho, mas é um caminho lento, que não depende do município, depende das outras esferas de governo. E outro caminho indicado pela ciência é o isolamento social. E aí, nós decretamos lockdown no dia 21 de fevereiro. Para vocês terem uma ideia, eu disse que a gente teve 98 óbitos até 31 de dezembro. Sim. Hoje, Araraquara tem 315 óbitos. Nossa. Então, significa o quê? Que 213 óbitos ocorreram de janeiro até a data de hoje. Sim. Com 40% desses óbitos na faixa etária abaixo de 60 anos. Sendo que o ano passado, a faixa etária, nós tínhamos só 4 óbitos abaixo de 60 anos, dentro dos 98 óbitos. Então, nós não tivemos aqui receio. Decretamos um lockdown que a gente fechou tudo. Suspendemos transporte público. Por quatro dias, nós fechamos os supermercados. Só ficaram funcionando os serviços de saúde e as farmácias. Após quatro dias, nós só abrimos o supermercado, nada mais. E continuamos por dez dias, inclusive com o transporte público suspenso. Bom, foi difícil? Foi difícil. Nós enfrentamos resistências, mas nós tivemos uma adesão muito grande da população. Com isso, o que a gente visualiza hoje de resultados? A Aranacuara tinha, em média, no pico desse grande número de contaminados, por dia, 200 casos positivos de coronavírus. Sim. Hoje, o máximo que a gente tem é de 80. Até porque nós estamos com um surto na penitenciária, que tem 2 mil presos, né? E todos os dias a gente testa essas pessoas privadas de liberdade, mas elas não têm nada a ver com o lockdown, porque elas estavam dentro de um local, estavam lá, privada da liberdade. Então, não tem... É isso. Nós partíamos de 53% das amostras que eram coletadas no município de Aranacuara, estavam com coronavírus. Hoje, nós temos 10% das pessoas que coletam exames RT-PCR positivados. Nós tivemos uma diminuição em 39% dos aranacuarenses internados. A nossa taxa ainda de ocupação hospitalar, ontem ela estava em 69% de enfermaria e 84% de UTI. Mas 50% das pessoas que estão internadas aqui em Aranacuara não são munícipes de Aranacuara, porque assim como Santos, né? Sim. Nós somos uma referência para outros municípios. Uma cidade polo da região. O número de óbitos, né? Ele já caiu. Ele caiu também em 30%. Por quê? Porque você diminuindo o número de infectados, você diminui, né? O número de casos de internação. Consequentemente, né? Você não tendo complicações, você também vai diminuir o número de óbitos. Então, foi um grande desafio que a gente tem enfrentado, né? E por conta, inclusive, dessa divulgação, desses números, né? Da queda e de que nós estamos comprovando, né? Tecnicamente, que o lockdown, ele é uma medida de sucesso, que ele reduz isso, né? Nós passamos a sofrer ameaças, né? Os negacionistas, inclusive, ameaças, né? A senhora tem sido ameaçada, inclusive, né? A prefeitura de Aranacuara denunciou esse fato. Isso, eu fui ameaçada da integridade física, foi disponibilizado, além do meu endereço, né? O local correto, né? Da minha localização dentro de um prédio de apartamentos, incitando a população como um todo a não privar a minha entrada ou saída, né? Do apartamento, assim como, né? Ameaçando dizer que, ao descer, né? Eu iria ver como que as coisas acontecem, né? Na parte de baixo, né? Nós tomamos todas as providências jurídicas, né? Em relação a isso. E eu, enquanto pessoa física, também, né? Tomei por conta de uma situação, de uma ameaça de estar preservando a minha integridade física. Mas, como eu disse, isso não é motivo para mudar. A Araraquara comprovou que o lockdown é efetivo. E se a gente observar que esses números voltem a crescer, a Araraquara não terá medo de decretar um novo lockdown. Porque provou que a gente é efetivo. Provou que o lockdown tem sido eficaz, eficiente. E receba, secretária, aqui publicamente, a nossa solidariedade em razão dessas ameaças que a senhora vem sofrendo. E esse país, esse momento de intolerância que vive-se no país, lamentavelmente. Fernando de Maria, por favor. Bom dia, secretária. Até dentro do que a senhora comentou, eu peguei sobre aquela taxa de isolamento social das pessoas, segundo o portal lá da Fundação SEAD, E aí, o senhor tinha comentado, eu peguei algumas datas. No dia 21 de fevereiro, no domingo, a taxa de isolamento da população de Araraquara foi de 51%. No dia 22, 49%. O pico aconteceu no dia 24 de fevereiro, que foi de 54%. Depois, dia 1º de março, caiu para 41%, dia 15, 38%. E agora tem, pelo menos até os últimos dias, 38%. Eu gostaria de saber, existe, é claro, uma perspectiva. Quando se faz o lockdown, uma perspectiva. Quanto menos gente na rua, maior a probabilidade de sucesso de menos infecções. Existe aí algum cálculo, vocês fizeram algum cálculo, ou em razão dessa taxa, efetivamente, atingiu a meta que vocês imaginavam de isolamento, independente, apesar do lockdown que vocês implantaram, inclusive com falta de transporte, por exemplo? Então, nós ficamos, até perguntamos para o SEAD, né? Como seria essa situação, por conta que a gente percebeu que o nosso isolamento social, principalmente durante os cinco primeiros dias, ele transcende esses 51%, 54%. E a explicação que a gente teve é que depende muito do número de antenas e celulares. Esse controle que ele faz, né? Por exemplo, eu estou dentro da minha casa, e eu saio da minha casa e vou até o quintal, isso é considerado, inclusive, uma saída por conta do número de antenas, e Araraquara tem muitas antenas e celulares. Mas, independente disso, né? A gente acredita que esse número de isolamento nesses dias, ele foi acima disso. Porque, se não, nós só conseguimos ter resultados efetivos no lockdown ou numa restrição aí das atividades, se a gente ultrapassar os 60%, né? Então, a gente precisaria ter realmente, né, um 60% da população fazendo esse isolamento social. A gente acredita que a gente atingiu isso pelos números que se mostram, né? Porque saíram às ruas as pessoas que tinham trabalhos essenciais e única e exclusivamente na área da saúde, né? E também é uma população que a grande maioria, não a totalidade, está já vacinada. Porque foi a população primeira a ser vacinada. Então, a gente acredita, né, nessa eficácia. Araraquara sempre se mostrou, por esses números do SEAD, desde o histórico, lá de março de 2020, um baixo, né, índice de isolamento social. Nós sempre tivemos muito baixo, né? Até a gente foi investigar por conta, deram essa justificativa, mas nunca foi uma característica. Então, no melhor momento, foi esse 54, né? No dia 24, aí, realmente, de fevereiro, né? E, mas, independente desse quantitativo, a resposta se mostrou muito mais efetiva nos números, né? De casos, de internações, inclusive de homens. Muito bem, secretária. Nós teríamos muito mais a conversar, mas eu sei que a senhora tem uma reunião daqui a pouco. Então, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal em Foco, na manhã de notícias, seus esclarecimentos, e desejar boa sorte, que a senhora consiga levar adiante essa grande luta em favor do controle da doença em Araraquara, e que seja uma referência aí para todo o Brasil, e que tenhamos, o quanto antes, vacinação, e a vacinação para todos os brasileiros. Muito obrigado, viu, secretária, pela sua participação. Eu que agradeço e desejo a todos saúde com vacina para todos. Você conferiu Jornal em Foco. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa.